O que parece ser apenas um filhote de pitbull invade a escola e obriga as crianças a subir nas mesas. O cachorro parece que quer apenas brincar, mas assustadas, as crianças entram em pânico. É um cachorrinho que tem o instinto de caça alto, gosta de brincar, a criança, o tom de voz da criança já gera o instinto de brincadeira do cachorro, tanto é que ele saiu correndo, pegou uma mochila e foi brincar. O caso foi em Catalão. Três crianças ficaram levemente machucadas na confusão e o cachorro foi recolhido pelos bombeiros. Na Vila Maria Luísa, em Goiânia, um caso bem corriqueiro. Uma moradora chega em casa, abre o portão para entrar com o carro e o cachorro escapa. Depois que o portão se fecha, o pastor alemão atravessa a rua e ataca uma mulher sozinha. Tudo muito rápido. Ela ficou ferida nas pernas e nos braços. A filha dela, que não quer mostrar o rosto, diz que a mãe ficou muito abalada. Foi um susto tremendo que eu levei na hora que eu vi, que ela foi no mercado, voltou para casa e me mostrou os ferimentos. Foi aquele susto, aquele pavô todo por ela ser uma senhora já. Fica a pergunta se esse cachorro tivesse avançado no rosto dela, o que seria. O simples fato de um cachorro escapar para a rua já é uma infração, uma contravenção penal. Se ele atacar e machucar alguém, o dono pode ser responsabilizado como se ele tivesse causado a lesão na outra pessoa. Independe da gravidade. No caso, se for uma lesão leve, se for grave, a lesão culposa não tem essa dosagem. Quando é culposo, ou a gente vai ter uma lesão corporal culposa e, se infelizmente virar a morte, ele vai responder por homicídio culposo. Manter o cachorro preso ou sob controle é responsabilidade do tutor. O Alexandre garante que qualquer animal bem treinado é capaz de se acostumar com tudo. Com outras pessoas, outros animais e pode aprender até a gostar de casa. A Sol, essa doberman de 5 anos, foi adestrada desde filhote. Bem tranquila, bem calma, obediente em casa. Abre o portão, vai sair com o carro, vai entrar, o cachorro não ultrapassa a linha, fica só ali dentro. Vai atacar perante uma ameaça, caso alguém tentar entrar sem ser convidado. Obrigado. Obrigado.